Olá, queridos telespectadores da Rede Guesla, sejam bem-vindos ao último Jogando Conversa Fora. Sim, Nobody, é verdade. Este é o último Jogando Conversa Fora, acho que esgotei o formato. Acho que a gente não conseguiu mais ir pra muitos lados aqui e tudo mais. Então eu quero agradecer demais vocês que estiveram nessas quase 30 edições aí comigo. O Jogando Conversa Fora vai saindo, mas daqui a pouco ele volta, porque isso aqui é o que? É o SBT, né? Com menos orçamento. Então em qualquer momento ele pode voltar, mas nesse momento a gente vai dar um tempinho pra descansar esse formato do Jogando Conversa Fora. E você que quer conversar comigo, não se esqueça de comentar em qualquer vídeo por aqui. Ou então se quiser mandar um e-mail mais elaborado, eu gosto de e-mails, né Nobody? Mande aqui pro redeguesla-de-televisão, arroba-gmail.com Eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas quarta-feiras, é... quartas-feiras? Acho que é assim, né Nobody? Juntos e a gente vai junto acompanhando os próximos passos da Rede Guesla por aqui. Tô pensando novos formatos também e tudo mais. E eu espero que vocês estejam junto comigo pra acompanhar esses novos produtos por aqui também, tá bom? Jogando Conversa Fora vai dar um tempinho. Se vocês sentirem muita saudade, comentarem muito, ele volta aqui há algum tempo, mais esporadicamente pra gente poder comentar sobre as coisas que vocês estão vendo por aqui. E a gente vai se mantendo em contato aqui com todos os vídeos da Rede Guesla, com tudo isso que a gente vai fazendo junto sempre. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado de todas essas edições em que a gente interagiu tão de perto, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente continua falando por aqui e até uma próxima.